Salve galera, eu sou a Fenerdorf e vamos prosseguindo com a nossa série de Starfield. Bom galera, atualmente estou em Neon. Neon é um planeta que fica aqui no sistema de vôlei. E ele se localiza aqui em vôlei Alpha. Esse planeta aqui é 100% água, eles não tem como a gente pousar nele. Mas ele tem duas faunas, ele tem dois tipos de baleias que o cara vasculha. O planeta tem água e benzeno, são os recursos. E Neon é uma cidade bem parecida com Cyberpunk, que é tipo uma... A construção dela é parecida com aquelas plataformas de petróleo. Mas não se deixe enganar que é uma cidade muito grande. Eu fiquei quase 7 horas aqui explorando tudo e destravei várias quests aqui. E nessa parte aqui galera, a gente vai fazer a missão, servidor dedicado. Frank Hennig, da Neon Tactical. Neon Tactical é uma loja, Neon é cheio de lojas. Essa cidade aqui é uma cidade toda corrompida por corrupção. Gangues, não tem justiça nesse lugar. E também é uma cidade que tem muita droga. Tem inclusive um tipo de droga aqui, que eles produzem. Não pode sair daqui, só pode ser usado dentro de Neon. Bom galera, então vamos fazer a missão. Servidor dedicado. Frank Hennig, da Neon Tactical, me pediu para encontrar um gangster chamado Senhor da Guerra. Que vandalizou o robô de segurança dele. É melhor eu ir falar com esse gangster na Eufórica. E aqui a gente tem a opção então galera, fale com o Senhor da Guerra ou mate o Senhor da Guerra. Vamos ver aqui. Aqui vai começar a minha justiça, Mani Neon. São gangues, discípulos. São ladrões, assassinos. Tudo que é ruim esses caras são. Pichadores também. Isso, vai tirando sal que daqui a pouco tu vai tomar o teu troco. Eu não mato alguém há um tempão, então quer dizer que eu já posso. Não vai matar mais ninguém. Esse Tix é o robô. Ah é, então tá. Vou pegar shotgun. Tem que cuidar das pessoas, velho. E aí? Pronto. Perdi muita life ali porque fiquei com medo de atacar o civil. Tá aqui. Fiquem espertos. Não saiam dos limites. A justiça começou a ser feita. Bom, aqui é o seguinte galera, aqui é a parte VIP, ó. Do bar. Tive que pagar três mil e pouco pra conseguir a chave daqui. Aqui tem um... Uns especialistas aqui pra recrutar, ó. Armas de energia. Pelo que eu andei olhando tem especialistas que tem mais do que uma habilidade, né? Esses são os melhores. Já acabei com dois discípulos aqui. O local é uma decadência, né, mano. Tem tipo, tem em casa pra comprar na parte pobre, que é um tipo de um container desse com cama. Tava por três mil e poucos créditos. Eu fui numa boate aqui também. Até destravei missão lá. E tem uma cobertura pra comprar aqui em Neon que custa mais de duzentos mil créditos. Esse lugar aqui é controlado por um cara. Que é um tipo de um ditador aqui de Neon. E ninguém gosta dele, tá ligado? Mas isso aí a gente vai desenvolvendo no avançar aqui da série. Aqui é o núcleo de Neon, né? Tipo, a avenida principal. Tá aqui, ó. O cara que eu peguei a quest. Frank. Kenick. Ele é cego, né? Esse cara que ele foi soldado da União das Colônias. Tempo que a União das Colônias batalhou contra Freestyle, né? E aqui é o Sticks, ó. O cara lá que eu matei, né? Pichou o Sticks porque ele matou a equipe dele. Mas por que o Sticks atacou a equipe dele? Porque os malucos estavam roubando aqui, tá ligado? Então, os caras lá que estavam errados. Pronto, galera. 3 mil créditos e 100 XP a missão. Maravilha. E é isso aí, galera. Tá concluído mais uma missão aqui na série de Starfield. E na próxima parte a gente continua com a nossa jornada. Até mais.